Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de artes e ciência. E hoje a gente vai continuar trabalhando com o equilibrismo, só que com o nosso rola-rola, tá? E um bastão pequeno ou cabo de vassoura, o que vocês forem em casa, tá? Esse rola-rola, como que vocês podem fazer em casa? Vocês podem pegar uma garrafa pet de dois litros, essas garrafas de refrigerante, sabe, de dois litros, encher ela de água até em cima, assim, ao máximo que conseguir de água, fecha bem a tampinha, põe no chão que dá para subir do mesmo jeito. Tá? Então hoje a gente vai usar o nosso rolo e o nosso bastão para equilibrar. O rola-rola, o que a gente tem que fazer? O ideal é que a gente vá perto de uma parede ou de algum móvel, tá? Por que de algum móvel? Para mim poder, perto da parede, segurar para conseguir equilibrar. Tá? Então vai perto de uma parede, sobe. Quando achar que consegue equilibrar, tira a mão. Qual que é a dica que o professor dá para vocês? Se vocês jogarem o corpo para trás, vocês vão cair. Se jogar muito para frente, vai cair. Então, olhem um ponto fixo igual. Eu vou olhar só na minha parede e vou tentar soltar a mão, ó. Vou ficar apagadinho, sem se mexer, sem andar, ó. Deu para entender? Ah, professor, eu quero tentar andar. Afasta um pouquinho da parede e vai tentando chegar próximo dela. Tudo bem? Afasta um pouquinho de novo e vai tentando devagar. Não precisa correr. E vai tentando chegar perto da nossa parede. Tudo bem? E agora, com o bastão, lembra que eu expliquei para vocês que a técnica é do bastão. Palminha da mão para cima. Eu encaixo. Ou nos meus dois dedos, ou em um, ou na palma da mão. Olha a ponta do bastão e tenta equilibrar. Sem sair do lugar. Por que sem sair do lugar? Lembra que o professor falou para vocês? Passar uma cola no pé e não sair do lugar? Imaginar que o pé está colado no chão. Por quê? Porque no rola-rola, eu não vou me mexer. Vou equilibrar aqui e tentar equilibrar meu bastão. Opa! Deu para entender? Por isso que a gente tem que controlar o bastão sem tirar os pés do chão. Tá? Ah, professor, eu estou achando difícil. Então, vem perto da parede, segura na parede. Acha que está equilibrando o bastão? Aí, solta. Opa! Viu? Então, eu tenho que, conforme... Olha. Soltei. Deu para entender? Vamos de novo. Então, sobe no rolo primeiro, se equilibra no rolo, depois pega o bastão, equilibra o bastão e tenta... Pá! Isso aí! Quanto mais a gente treina, melhor fica, ó. Olha só na pontinha do bastão. Isso, ó. Tá vendo? Se eu me concentrar só na pontinha do bastão, eu consigo ficar muito tempo. Então, concentra, equilibra o primeiro no rola-rola, depois no bastão. Ó. Isso. Ah, professora, ainda estou achando difícil. Então, o que a gente vai fazer? Ela é de costas para a parede, apoia na parede, apoia as costas na parede, equilibra o bastão. Depois, quando o bastão estiver equilibrado, eu desencosto da parede. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando que o rola-rola dá para vocês fazerem com a garrafa PET, aquela garrafa de 2 litros de refrigerante, que é a maior. Enche de água até a tampa e aperta o máximo que vocês conseguirem a tampa, tá? Aí, apertou a tampa, é só brincar com o nosso rola-rola. Depois, ache um pedacinho de madeira, um cabo de vassoura, uma colher de pau, uma régua de escola. Bem, subiu no rola-rola e, pá, equilibrou o nosso bastão. Tudo bem? Então, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que vocês tenham se cuidando. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau! Tchau!